Seu doutor me dei licença Cavalo bom, gostava de campear E todo dia boiava na porteira do burrá Ê, ha, ha, Ê, ha, ha Ê, vaca estrela, uso e fubá Ê, vaca estrela, uso e fubá Eu sou fio do nordeste, não nego meu natural Mais uma seca medonha, me sangiu de lá pra cá Lá eu tinha meu gadinho, não é bom nem imaginar Minha linda vaca estrela, e o meu belo boi fubá Quando era de tardezinha, eu começava a boiar Ê, ha, ha, Ê, ha, ha Ê, vaca estrela, uso e fubá Ê, vaca estrela, uso e fubá Aquela seca medonha Fez tudo se atrapalhar Não nasceu cabinho no campo Para o gado sustentar O sertão se sorrigou Fez o saço de secar Morreu minha vaca estrela Já acabou meu boi fubá Perdi tudo quanto tinha Nunca mais podia boiar Ê, ha, ha Ê, ha, ha Ê, vaca estrela, uso e fubá Ê, vaca estrela, uso e fubá Hoje na terra do sul Longe do torrão nadar Quando vejo em minha frente Uma boiada passar As águas corridos do zóio Começo logo a chorar Me lembro da vaca estrela Me lembro do boi fubá Com saudade do nordeste E da vontade de aboiar Ê, ha, ha Ê, ha, ha Ê, vaca estrela, uso e fubá Ê, vaca estrela, uso e fubá Ê, vaca estrela, uso e fubá Música Obrigado.